Música Bem, senhores, vamos mais a um dos nossos vídeos estudando no CC com a parte das inequações logarítmicas. Então, a inequação que tem a incógnita no logaritmando são denominadas inequações logarítmicas. Então, senhores, exemplo de inequações logarítmicas nós temos aqui. Os senhores verificam que todas as variáveis apresentam-se no logaritmando dos logaritmos. Então, senhores, essas inequações recebem a denominação de inequações logarítmicas. Um lembrete importante, as funções logarítmicas possuem domínio real e estritamente positivo. Assim, senhores, para determinar o conjunto de solução dessas inequações, é fundamental determinar as condições de existência. Então, senhores, vamos aqui a alguns lembretes. Quando a base é maior do que 1, se temos uma função logarítmica, senhores, em que a base é maior do que 1, nós já vimos que trata-se de uma equação logarítmica, função logarítmica crescente. Então, esse exemplo é um exemplo generalizado de uma função logarítmica em que a base, estamos a considerá-la maior do que 1. Senhores, nesse caso, em termos de elementos do domínio, vamos tomar um elemento x₂, domínio, maior do que um elemento x₁. O que se verifica, senhores? A imagem desses dois elementos, no caso, temos a imagem do x₂ é o logaritmo de x₂ na B e a imagem do x₁ é a imagem do logaritmo de x₁ na base B. Verificamos que, à medida que os elementos de domínio são 1, no caso, o x₂ é maior do que o x₁, o referido logaritmo também é maior. Isso significa o quê, senhores? Quando passarmos a usar as funções logarítmicas, ao cancelarmos os seus logs, passarmos a trabalhar com os seus logaritmantes, o sinal permanece. Ou seja, ao cancelarmos os sinais, o símbolo logarítmico das devidas bases sendo iguais, o sinal permanece ao você usar os logaritmantes. Isso no caso da base C maior que 1. Senhores, quando a base está ou é entre 0 e 1, vimos no vídeo passado que traz uma função logarítmica decrescente. Ela possui esse aspecto. O que vai acontecer? Tomamos dois elementos aqui do domínio, x₂ maior do que x₁, está direito. E o que verifica-se, senhores? Que, no caso, é invertido as suas imagens. Então, senhores, isso significa que, ao trabalharmos com inequações logarítmicas, em que as bases estejam entre 0 e 1, quando você eliminar os logs, necessariamente você altera o sentido ou o sinal é invertido. São duas observações que são necessárias para esse tipo de inequação. Vamos aqui à primeira, senhores. Resolver a equação logaritmo de x menos 3 na 2 maior do que logaritmo de 5 na base 2. Só para dar mais uma vez aqui a lembrada, logaritmo em que a base é maior do que 1. Nossa base aqui é 2. Senhores, quando eliminarmos aqui os logs, vai permanecer o sentido em relação aos logaritmantes. Ou seja, ficamos com f de x maior do que o g de x. Então, senhores, no nosso caso, temos as bases iguais, vamos poder cancelá-las. Ficamos a trabalhar com os logaritmantes x menos 3 maior do que 5, resolvida em equação x maior do que 8. Bom, lembrete do nosso rodapé inicial. Condição de existência recai no logaritmante inicial x menos 3. Condição de existência do logaritmante é que ele deve ser maior do que 0, no caso, x maior do que 3. Senhores, nesse caso, ficamos para o nosso conjunto de solução, ter que fazer a interseção entre os reais maiores do que 8 e maiores do que 3. Vamos chamar aqui de condição 1 e condição 2. Senhores, ao fazermos a interseção entre essas duas condições, recai no caso de x maior do que 3. Então, senhores, conjunto de solução na equação são os reais maiores do que 3. Então, intervalo infinito de 3 ao mais infinito. Senhores, resolvendo a equação, logaritmo de 2x menos 8 na 2 terços, menor que logaritmo de x menos 2 na base 2 terços. Lembrete, mais uma vez, se temos logaritmo de f de x maior ou igual a logaritmo de g de x, em que a base b está entre 0 e 1, senhores, ao cancelarmos os logs, vamos ter que inverter ou trocar o sentido ao usarmos os logaritmantes. Ficamos, então, aqui com f de x menor, olha lá, investido, menor ou igual ao g de x. Nosso caso, temos, então, os logaritmos, vamos ter já condições de cancelá-los. Ao cancelarmos, senhores, passarmos a usar os logaritmantes, 2x menos 8, olha lá, estava menor, passa a ser maior que x menos 2. Senhores, resolvendo assim na equaçãozinha, chegamos a x maior que 6. Bom, condições de existência, temos duas, vamos chamar a primeira de 2x menos 8, que fica a ser x maior do que 4, e a x menos 2, senhores, ficamos com x maior do que 2. Interseção das condições aqui, as duas, fica, no caso, x maior do que 4. Fizemos a interseção entre esses dois intervalos, chegamos, então, a x maior do que 4. Então, senhores, ficamos para a resolução da nossa inequação, com a primeira condição e com a interseção das duas. Feita a interseção entre elas, senhores, ficamos, então, com reais maiores do que 6. Então, senhores, aí um outro modelo para o treino. Bem, senhores, a inequação logaritmo de x menos 3 na 2, mais log de x mais 4 na 2, menor do que 6. Vai dar um pouco de trabalho a mais, mas vamos chegar lá, sim. Então, temos aqui uma inequação logarítmica, em que temos uma soma no nosso primeiro membro, uma soma de logaritmo, podemos transformá-lo em produto de acordo com a propriedade do produto dos logaritmos. E aqui, senhores, esse 3, vamos chamar um logaritmo para ele, já que temos um 2 na primeira base, ou na base inicial do logaritmo. Então, podemos dizer que 3, senhores, é o logaritmo de 2 ao cubo na base 2. Então, senhores, feito isso, podemos partir, então, para a nossa eliminação de Loves. Base 2, o sentido permanece, que a base é maior do que 1. Trabalhando com os logaritmandos em produto, chegamos a x² mais x menos 12, e 2 ao cubo, senhores, é 8. E na equaçãozinha de segundo grau, senhores, arrumada, ficamos assim. Para chegarmos às raízes, já que temos que resolver essa inequação, senhores, vamos ter que chegar até o grafo da parábola dessa inequação, que é a inequação de segundo grau. Soma 1, menos 1, produto menos 20. Senhores, as raízes dessa inequação é o menos 5 e o 4. Seu grafo, concavidade para cima, que o grafo com a parábola, o A é positivo. E aqui, em termos de sinais, de acordo com o posicionamento da parábola no eixo domínio, chegamos, então, a essa estrutura. Senhores, vai interessar para quem a nossa inequação? No caso, os valores negativos. E negativo, senhores, é a condição inter ou entre raízes. Fica, então, a ser essa nossa primeira condição de resolução. Senhores, vamos agora concluir. Para isso, vamos às condições de existência. Temos duas, não é? Então, a primeira delas fica a ser x maior do que 3, condição do primeiro logaritmante. E do segundo logaritmante, senhores, x maior do que menos 4. Vamos ter que fazer a interseção entre essas duas inequações. Vai ficar quem? Equação, interseção, que você querendo fazer a condição dos eixos, que é devido à condição de espaço. Ficamos, então, com x maior do que 3. Senhores, essa é a nossa segunda, que já a primeira a gente já trouxe de lá para cá. Representada no eixo real, abaixo da primeira, ficamos assim. Senhores, interseção entre essas duas condições vai nos fornecer os reais maiores do que 3 e menores do que 4. É a faixa real comum a essas duas. Então, senhores, podemos citar que a solução venceu conjuntos reais na condição de maiores do que 3 e menores do que 4. Então, senhores, aí um outro exemplo que eu acredito sirva para vários outros. Bons estudos! Valeu e até a próxima! Tchau!